Música No domingo o dia do trabalhador foi celebrado de forma muito especial pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento oferecendo um delicioso café da manhã aos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar do município É um momento especial menino, o agricultor ele precisa se sentir assim acolhido, ele precisa se sentir bem vindo à Secretaria da Agricultura e é esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está se aproximando dessas pessoas para que eles possam se sentir realmente um agricultor assistido e para isso foi a nossa missão e iremos cumprir até o final do nosso mandato A celebração foi no prédio da Secretaria de Agricultura e contou com a presença do prefeito Dr. Antônio Borba, do vice-prefeito Neguinho das Flores da vereadora Maria do Lesuí, do novo gestor da AGED Codó, lideranças sindicais, de associações e dezenas de trabalhadores e trabalhadoras rurais Queremos aqui hoje homenagear os nossos trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, né? Então é uma classe enorme, que é todo mundo, todo mundo trabalha Eu queria aqui parabenizar especialmente o trabalhador de Timbiras, o trabalhador da zona rural, o agricultor familiar aquele que traz o alimento para a nossa mesa e enfim, todos os nossos colaboradores aqui do poder público, aqueles que estão aqui perto de nós construindo, reconstruindo o município e dizer que é um dia muito importante para o Brasil, para o Maranhão, para Timbiras e para o mundo O dia do trabalhador, ele é uma data universal, para aqueles que não sabem, é universal, é o dia do trabalhador e nós aqui não poderíamos deixar passar em branco e fazer esse café aqui com os nossos trabalhadores para agradecer a eles, o pão de cada dia é nossa mesa Queremos agradecer o convite, parte do secretário, municipal da agricultura que encaminhou o convite junto à GED para nos fazer presente aqui no dia do trabalhador Estamos aqui parabenizando a todo trabalhador, toda trabalhadora tibirense e estamos aqui nessa parceria para construir no município de Timbiras as melhores condições para a nossa população Hoje é dia primeiro, dia do trabalhador Nós não podemos entender que só hoje é o dia do trabalhador Todos os dias são o dia dos trabalhadores, porque todos os dias eles estão na rotina, diariamente E hoje é especial ao nosso agricultor A Secretaria de Agricultura fez uma homenagem muito merecida a todos Estamos aqui a casa cheia presente E eu como representante do Legislativo Em nome do nosso presidente Alex Rocha Do nosso vice-presidente Manoelzinho Estamos aqui representando a Câmara de Vereadores para homenagear esse agricultor que tanto luta por nosso Timbiras Durante o evento, muitas falas de agradecimento à gestão pelo apoio que vem sendo dado através do incentivo à produção por meio da orientação técnica, da distribuição de sementes gradagem da terra, compra dos produtos e o reconhecimento da categoria que hoje sente-se acolhida de verdade pela Prefeitura através da atual gestão É mais do que justa, como hoje é o dia do trabalhador Não só nós que trabalhamos na agricultura Mas todos os trabalhadores Mas especialmente para nós, que somos agricultor Que põe a comida na mesa de todos Então isso aí é muito gratificante para nós E hoje nós estamos sendo enxergados, sendo homenageados Isso aqui pelo café da manhã, isso aqui é ótimo para nós Eu agradeço muito a toda a equipe que está Porque não está esquecendo da gente Porque antes nós era esquecido Mas hoje não, não está esquecendo da gente Então eu admiro muito E é muito gratificante, viu? A gente está aqui com maior satisfação Isso a gente participa com muito prazer Porque esse é um momento que a gente tem que agradecer a Deus No momento os companheiros que sempre estão juntos na luta com a gente E agradecer também a atuação da gestão municipal Porque tem dado muito apoio à agricultura familiar Então nessa caminhada tem tudo para a agricultura familiar do município de Tibira crescer Com certeza Hoje é o dia do trabalhador em geral Mas a gente como agricultor também somos trabalhadores E é um momento assim da gente se sentir feliz Porque se sente acolhido pela Secretaria da Agricultura Que antes a gente não tinha essa liberdade Não tinha esse acolhimento E hoje, graças a Deus, o trabalho do prefeito, da secretaria Está nos ajudando a ter esses momentos